Nenhum personagem do livro bíblico de Gênesis é alvo de tantas teorias da conspiração na internet e ao mesmo tempo o texto diz tão pouco sobre ele quanto Nimrod, citado em Gênesis e associado à construção da Torre de Babel. O que realmente a Bíblia diz sobre ele e o que a história pode dizer sobre este personagem? Este vídeo é a sequência pertencente à série Ancestrais, que estuda os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis, promovendo um diálogo entre sete assuntos, sendo eles a teologia, história, arqueologia, ciência, filosofia, antropologia e arte. Para não esquecer, deixe agora sua curtida e se não gostar, no final do vídeo você pode removê-la. Compartilhe e se inscreva acionando as notificações para ser avisado de mais vídeos como este. Nos siga em nossas redes sociais e para saber mais visite nossa bibliografia abaixo do título e as playlists com outros temas aqui do canal para os episódios anteriores desta série e muito mais. Lembre que as imagens são meramente ilustrativas e nós as reinterpretamos fora de seu contexto original, a não ser quando legendadas. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Cauné, na terra de Sinear. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reubotir, Calá e Rezem, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Gênesis 10, 9 a 12. No estudo de um texto bíblico devemos deixar de lado as tradições de livros apócrifos, misticismos e tradições diferentes sobre estes personagens. Estas tradições e teorias da conspiração sobre Nimrod comprometem a nossa leitura do texto. A correta exegese hermenêutica do texto requer o método histórico-gramatical, relendo o texto como o autor realmente quis que o texto fosse lido e ir no máximo até onde o texto e a história revelam. Em geral, as interpretações judaicas e cristãs sempre entenderam Nimrod como líder da construção em Babel. Embora isso não seja dito de forma explícita, fica implícito pelo fato de que é dito que ele iniciou um reino em Babel e com mais três cidades na terra de Sinar, que é o nome bíblico para Suméria, e que ele edificou quatro cidades na terra dos assírios. Neste ponto, é importante lembrar que a região citada tinha muitos povos diferentes, alguns de origem semita, como os assírios e acadianos, e outros como os sumérios, que não falavam um idioma semita. É bom sempre lembrar que a narrativa é anacrônica, e está usando a Síria e Cinear sob o ponto de vista do narrador e não dos fatos narrados. Portanto, o texto está dizendo que Nimrod era de linhagem Cuxita, que viveu provavelmente na pré-história da Mesopotâmia, ou seja, antes da invenção da escrita, e fundou um império multiétnico, tendo como base três cidades, que mais tarde, duas delas seriam sumérias e uma seria a origem do futuro povo acadiano. E fundou também quatro que foram absorvidas e nacionalizadas pelos povos, que depois se tornaram os assírios. Muitos veem Nimrod como um nome relacionado com a palavra egípcia para rebelde, conhecida pelas letras MRD, que é uma conexão direta deste nome que seria um título, com a temática de rebeldia na construção da Torre de Babel. O texto de Gênesis também menciona que Nimrod começou a ser poderoso na Terra. A palavra usada para poderoso é gibor, que também pode ser traduzida por guerreiro. Mas é uma palavra riquíssima de significados, aparecendo 328 vezes no Antigo Testamento, além dos termos cognatos nas línguas acadiana, árabe, aramaica, fenícia e moabita. Entre os muitos sentidos do hebraico para gibor, o termo pode ser usado para descrever a atitude de arrogância diante de Deus, como é usado no texto de Jó 15, 25. Embora o termo também seja utilizado para descrever o próprio Deus como um guerreiro poderoso, entretanto, gibor, como usado para Nimrod, está no contexto de um herói famoso e temido por suas façanhas e lutas. Ainda que o sentido da frase poderoso diante do Senhor, como traduzida para o português, possa parecer algum tipo de elogio, o contexto nos mostra que o sentido original da expressão seria melhor traduzido ou entendido como arrogante diante do Senhor, um valentão, um orgulhoso e alguém atrevido diante da percepção que Deus tinha dele. Existem boas evidências no texto e na cultura do Antigo Oriente Próximo que concordam com esta interpretação sobre o lugar de ter removido sua terra para construir a Cade, que, segundo ele, teria sido iniciada por seu pai, Sargão, em um lugar próximo à Babilônia. Este relato, além de apontar um caráter sagrado para a terra do local geográfico de Babel, segundo a concepção dos pagãos, Confirma a tradição monoteísta de que esta cidade foi um berço histórico para a idolatria e sabemos que ali era cultuado os deuses Anu, Enlil e Eia e parece estar estabelecendo uma relação entre Babilônia e Acade que é exatamente como o texto de Gênesis apresenta que estas cidades estavam relacionadas. Embora a tradição hebraica preserve o conceito popular de Babel como confusão, vindo do vocábulo hebraico Balau, o nome da cidade vem da palavra acadiana Babil ou Babilane, que significa porta dos deuses. Ou seja, mesmo o nome do local demonstra que seus construtores estavam intimamente relacionados com os acadianos de Acade. Nem Rod como personagem histórico pode ter associado a Babel como um local de culto que reuniu povos de cidades vizinhas e isso justificava seu império sobre as outras cidades e etnias. Um rei que fosse um civilizador, prevendo as cheias dos rios, estações de plantio, alertado pelo calendário astronômico e um caçador que livrava o povo dos perigos das feras selvagens daquela época, quando a civilização ainda mal existia e as pessoas eram indefesas, seria visto naquela época como um verdadeiro deus sobre a terra. Os sumérios chamavam esse tipo de rei sacerdote de patese, sendo visto como o mediador entre o céu e a terra, o pontífice entre deuses e homens. E como vemos nos registros arqueológicos que o mostram no topo de pirâmides, praticando astrologia, e vimos em episódios passados que este primeiro calendário das estações do ano, nos astros, logo foi instrumentalizado numa forma de astrologia e sortilégios usados para manipular o povo comum, fazendo-os crer que o astrólogo tinha o poder sobre as divindades. O patese ou rei sacerdote também é visto diante do trono dos deuses intercedendo pelo povo, ou seja, os pateses da Suméria Antiga haviam ocupado uma posição de anti-messias, em outras palavras, fazendo-se iguais a Deus ou se colocando no lugar de Deus, e mediando entre o povo e o divino como um tipo de pontífice da religião mesopotâmica. O historiador, teólogo e orientalista inglês do século XIX, George Rolison, considerava que a memória de Nimrod estava preservada em Belos, nome grego para o deus Bel, que é o mesmo Marduk do império neobabilônico, equivalente a Zeus ou Júpiter, associado ao Zigurati, fundação de Babilônia. Bel também é o nome de Nimrod nas lendas dos antigos armênios e do seu herói ancestral Raíque. Estrabão, historiador grego, cita que o Zigurati era o túmulo de Belos, demolido por Xerxes. Neste sentido, Nimrod pode ter sido um dos muitos personagens que construíram para formar a lenda de Marduk e de Zeus. Neste sentido, a religião imperial, instituída pela opressão de Nimrod, foi atrevida porque um homem estava se fazendo divino, instituindo-se como pontífice entre o povo e os deuses. Isso foi o que possivelmente foi chamado de rebeldia e descreve muito bem Nimrod e possivelmente é aqui que muitos concluem que Nimrod é o criador da idolatria, embora temos evidências de que a idolatria já existia antes dos descendentes de Noé chegarem na Mesopotâmia, pois vimos no vídeo anterior desta série que a idolatria já estava presente nas antigas cidades pré-históricas da Anatólia, onde eles supostamente viveram anteriormente. Então, Nimrod não seria o criador da idolatria, mas seria o grande sistematizador dela, talvez criando a astrologia, o imperialismo e a própria monarquia. As listas dos reis sumérios, um dos documentos cuneiformes milenares daquela região e época, identificam que após o dilúvio, a realeza desceu do céu na cidade de Kish, que associamos com o nome Kushi, descrito como o pai de Nimrod e talvez o verdadeiro histórico Nimrod tenha nascido nesta cidade, saído dali para Uruk, onde começou seus projetos, tornando-se rei e criando na geografia de Babel um ponto comum e neutro entre todas as cidades que ele coligou. Segunda cidade, Erek ou Uruk. Acredita-se que o nome do país Iraque, do vocábulo Al-Iraq, evoluiu do nome da cidade Uruk, que tem suas importantes ruínas neste país, tendo sido uma das mais antigas e influentes cidades sumérias. Quando o arqueólogo William Kenneth Loftus descobriu o local em 1854, não teve dúvidas de identificá-la como Uruk, que ele chamou de a segunda cidade de Nimrod. Erek, no texto bíblico, ou Uruk, como a conhecemos entre historiadores, tinha duas pirâmides zigurates e foi a líder regional entre 4.000 e 3.500 a.C. A cidade também é relevante na religião e mitos sumérios. Citada na hipopéia de Gilgamesh, Uruk era a cidade natal do mítico Gilgamesh, personagem que tem muitas semelhanças e pode ter sido inspirado no Nimrod histórico. Os dois personagens foram heróis, os dois foram reis de Uruk, Os dois eram caçadores e de alguma forma estavam associados como descendentes de pessoas diretamente relacionadas ao dilúvio. O historiador grego Berosso, em Babilônia, no século III a.C., escreveu textos que serviram de fonte para Eusébio de Cesareia e Jorge Cincelos de Constantinopla, que disseram que Euecóios foi o primeiro rei depois do dilúvio e o identificaram como Nimrod. Uma cópia feita por Aeliano, escritor romano em 200 d.C., conectaria este Euecóios como rei de Babilônia e avu de Gilgamos, que seria Gilgamesh, o fundador de Uruk, conhecido em fontes cuneiformes como Enemenkar. Ainda que Nimrod e Gilgamesh não sejam a mesma pessoa, podem ter sido da mesma linhagem familiar. O rei Enemenkar, das fontes sumérias, é descrito como fundador de Uruk, filho do deus Sol e construtor de um templo em Eridu, conhecida nos mitos sumérios como a primeira cidade construída depois do dilúvio. Um relato de lendas sumérias, conhecido como Enemenkar e o Senhor de Arata, descreve a disputa deste rei de Uruk com o Senhor de Arata, que é a terra do Ararat, provavelmente os ancestrais dos armênios. Traduzido pelo assirólogo de Oxford, Oliver Gurney, o tablete é uma carta de um remetente desconhecido lhe solicitando ao monarca que o permita ser seu vassalo, pois os tempos estavam difíceis e ele relembra que houve uma era de ouro no passado, onde havia um único idioma na Suméria e se louvava a Enlil em uma só língua. E aqui temos uma inferência histórica e arqueológica sobre algo relacionado à divisão de idiomas e povos após uma era dourada de uma única religião. Terceira cidade, Kauné. Kauné é uma cidade citada no texto bíblico que ainda não temos total certeza de sua identificação na história. Alguns a relacionam com a famosa cidade suméria de Nipur, que significa lugar de passagem, que segundo a mitologia sumeriana seria o lugar da residência do Deus Enlil, quando este foi expulso do jardim da morada dos deuses, tornando esta cidade o maior centro de sua adoração. E se a Kauné bíblica foi a Nipur histórica, outro deus importante cultuado em Nipur foi Ninurta, que foi muito famoso na religião da Síria e é uma versão de Marduk dos Babilônios, deus tido por fundador de Babel e, portanto, pode ser mais uma releitura que evoluiu do próprio Nimrod. E assim, seu correspondente assírio Ninurta é só mais uma variante do nome Nimrod. Ninurta é um tipo de filho dos deuses, o que também combina muito com o personagem que estamos descobrindo em Nimrod, que é um falso messias. E seu nome idólatra conecta Nipur e a Assíria, assim como na Bíblia, o reino de Nimrod conectou Babel e Kauné e cidades que ele fundou na Assíria. Quarta cidade, Acade ou Agade. É a cidade onde surgiu o primeiro império que temos registro na história secular. Fundado por Sargão o Grande, os acadianos não eram sumérios, eram semitas como os assírios e os futuros babilônios da época de Nabucodonosor. Os acadianos eram guerreiros que impuseram sua religião, mesclando-a com as culturas dos povos da Suméria. O rei era apresentado como o escolhido dos deuses e mediador entre eles e os homens. As terras eram consideradas dos deuses e se pagavam contribuições aos sacerdotes pelo uso delas. Estar no controle da fé seria um bom negócio e os soberanos acadianos não abriram mão disso. A estela de Narã-Sim, o neto de Sargão, apresenta-o como um guerreiro vitorioso com sua coroa de chifres, símbolo do poder. Quando dominavam uma cidade, os acadianos infiltravam um regente local filiando ao soberano e dominavam a religião absorvendo tanto quanto possível os mitos locais e sintetizando com os céus. Um bom exemplo de sua habilidade em formar um estado religioso é Enendhuana, imposta sobre aquela cidade durante o domínio acadiano. Esse método seria muito conveniente ao Nimrod histórico e a cultura acadiana pode ter evoluído desta forma seguindo o exemplo do que o próprio Nimrod teria inventado. Aliás, embora com nomes diferentes, na língua acadiana é quase que perfeita a correlação dos deuses da Suméria e dos deuses acadianos. E apenas um líder como Nimrod, que descrevemos até aqui, seria a explicação para a religião tão idêntica de dois povos de etnias diferentes como acadianos e sumérios. Muitos tentam ver Nimrod no rei acadiano Sargão o Grande ou em seu neto, o rei Narancim. No entanto, o Império Acadiano existiu no período histórico, quando já existia escrita e, portanto, parece ser posterior a Nimrod. As lendas sobre Sargão têm muitas diferenças da descrição de Nimrod. Sargão é descrito como o filho bastardo de uma sacerdotisa com o copeiro do rei de Kish enviado ao rei de Uruk. Sargão não é o construtor de Nínive, nem aparece relacionado a nenhuma torre em Babel. O relato da vida de Sargão dá a entender que a idolatria, as cidades e os reinos já estavam bem estabelecidos em seu tempo, o que difere muito de Nimrod como um civilizador e o fundador descrito no texto. Quinta cidade, Nínive. Nínive teve suas origens no final do período Neolítico, mas estima-se que, por volta de 3 mil a.C., o local tornou-se um importante centro de adoração da deusa Ishtar, conhecida na Suméria como Inana. De acordo com a arqueologia, o período conhecido como Nínive V, datado entre 2.900 e 2.600 a.C., foi precedido pelo período Uruk, de modo que a origem das duas cidades, Nínive e Uruk, que eram as mais influentes na Síria e na Suméria pré-históricas, se alinham cronologicamente com o período onde estamos procurando evidências de Nimrod. Talvez Nimrod tenha casado com alguma princesa semita ou invadido aquele país, pois seu nome está preservado em vários lugares pela tradição assíria, como na colina de Nimrod. O livro bíblico de Miquéias, capítulo 5, verso 6, chama a Assíria de terra de Nimrod. Embora saibamos quase nada sobre as cidades de Reobot-Ir, Calai e Rezem, Nínive chegou a ser capital do futuro império, Assírio. Apesar de tudo, nunca encontraremos o Nimrod histórico, porque ele não viveu no período histórico. A escrita não tinha sido inventada para poder registrá-lo. O que sabemos dele foi preservado pela tradição oral ou pela revelação profética para nós que cremos no texto bíblico. O que temos do personagem real transformou-se em lendas de antigos heróis como Marduk, Bel, Gilgamesh e Ninurta. E estas, mais tarde, evoluíram em outros países, como lendas de Moloch em Canaã, Hércules no Mediterrâneo e Thor entre os povos do norte, personagens que realmente equivalem em temática com Nimrod, e podem ainda ter se somado aos mitos de deuses como Júpiter, Zeus e tantos outros. O testemunho da Mesopotâmia pré-histórica é muito diferente e muito mais consistente com o texto bíblico e nos liberta dos mitos, inclusive, onde agora podemos avaliar e filtrar as tradições monoteístas além do que o texto bíblico diz, como por exemplo dos Rabinos, que em geral interpretam Nimrod como construtor de Babel e opositor do monoteísmo, algumas vezes rival de Abraão. Mas dificilmente Nimrod e Abraão poderiam ter convivido, porque enquanto Nimrod deve ser localizado na pré-história suméria, Abraão, por outro lado, viveu no final do período sumério. No livro dos jubileus, que é um apócrifo e um pseudoepígrafo judaico, que pretende ser o livro dos jubileus citado na Bíblia, Nimrod é o pai de Azurad, a esposa de Éber. Este livro não é o verdadeiro, é uma produção tardia, mas mesmo assim pode ter acumulado alguma tradição oral judaica ainda viva entre os sábios judeus. Embora nada no livro dos jubileus seja histórico ou profeticamente confiável, Éber e Nimrod serem contemporâneos faria muito mais sentido, porque Éber, o ancestral de Abraão e dos hebreus, é descrito na Bíblia como sendo da linhagem dos fiéis a Deus, quando em seus dias a terra foi dividida e por isso o nome do seu filho se chama Peleg, que significa divisão, o que é uma referência à torre de Babel e à divisão dos povos e línguas ocorrida então. De fato, o evento Babel foi tão marcante como vimos que resistiu na memória independente de armênios, mesopotâmicos e dos hebreus, além do texto bíblico. No tempo de Jesus, o judeu Flávio José recontando a história do seu povo, descreveu a história de Nimrod usando fontes não judaicas de pagãos para tentar argumentar que o relato bíblico era verossímil mesmo entre os que não eram do povo judeu. A confusão fez com que se desse ao lugar onde se havia construído a torre o nome de Babilônia, pois Babel em hebreu significa confusão. A Sibila assim descreve esse grande acontecimento. Aspas todos os homens que então tinham uma só língua construíram uma torre tão alta que parecia que ela se elevaria até o céu. Mas os deuses levantaram contra ela tão violenta tempestade que ela foi derribada e fizeram com que aqueles que a haviam construído falassem no mesmo instante diversas línguas. Isso foi causa de que se desse o nome de Babilônia a cidade que depois foi construída naquele mesmo lugar. Este eu também fala no campo de Cinear onde Babilônia está localizada. Diz-se que os sacerdotes que se salvaram dessa grande catástrofe com as coisas sagradas destinadas ao culto de Júpiter o vencedor vieram de Cinear da Babilônia. Na tradição islâmica o historiador Altabari do século 9 depois de Cristo conta que Alá destruiu a torre de Nimrod e confundiu em 72 idiomas os seus construtores. Em outras palavras em diferentes tradições preservou-se a ideia de que um líder primitivo tentou construir uma torre que terminou com a divisão dos povos e idiomas e que tal torre foi destruída aparentemente numa tempestade com raios. Isso pode estar conectado à idolatria e à interpretação do deus do raio e do seu culto como já visto em episódios anteriores ou como foi mencionado de que a torre era em homenagem ao deus Marduk ou Júpiter que eram divindades do raio. Entretanto sair além do que a arqueologia e teologia podem nos revelar é uma tentação que pode nos levar a dizer mais do que o texto e a história realmente disseram. criando uma ficção e com isso perdemos de vista nosso real objetivo no texto e nossa capacidade de interpretá-lo. Esse cuidado deve ser tomado lembrando da história de Alexander Islop que em 1853 este escocês decidiu provar uma conexão histórica entre a Babilônia de Nimrod em Gênesis 11 com a Babilônia escatológica de Apocalipse 17 em seu livro intitulado As Duas Babilônias Islop viu as semelhanças entre as religiões de mistério mas na sua época a arqueologia estava nascendo e algumas cidades como Nínive Uruque e Babilônia estavam sendo recém-descobertas naquele momento e ele não sabia quase nada delas então Islop consultou os escritores clássicos e associou Nimrod com Ninos um personagem lendário dos escritores gregos de 400 antes de Cristo na verdade este Ninos pode ter sido inspirado em reis como o assírio Tuculti Ninurta primeiro mas pelo nome de Ninos nunca é mencionado em nenhum registro mesopotâmico assírio-acadiano ou sumério por outro lado Semiramis ou Semiramis descrita como sua esposa viveu por volta de 800 antes de Cristo e foi conhecida como Shamuramath a esposa do rei assírio Shamanshi Adad V cujo filho ela protegeu por 5 anos após a morte do pai até ele completar a idade e se tornar o rei conhecido como Adad-Nirari terceiro de alguma forma as imperfeições históricas da investigação de Islop evoluíram para lendas urbanas e teorias da conspiração sem qualquer fundamento bíblico histórico de que Ninrod tendo um filho com esta mulher Semiramis que seria a própria mãe de Ninrod chamou este filho de Tamuz após a morte de Ninrod Estas lendas prejudicam a realidade da história e distraem o leitor bíblico da verdadeira interpretação e do objetivo do texto Tais contos foram popularizados por sites sensacionalistas e nos romances e novelas modernas mas não passa disso ficção o verdadeiro Ninrod está na bíblia e é plenamente coerente com a pré-história mesopotâmica e a origem dos reis sacerdotes conhecidos como pateses estes reis sacerdotes dominavam o antigo mundo com seu conhecimento sobre os calendários astronômicos sendo considerados como intercessores entre os homens e os deuses do céu Ninrod histórico foi o primeiro destes que uniram religião e política e fundaram um sistema unificado onde um único ditador dirige a todos sentado como se fosse o próprio Deus adorado no qual a bíblia chama isso de Babilônia com significado vertido para a própria confusão zach não следующ a que